Olá, meus queridos! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos ao ADEC Music. E hoje, como sempre, nós estamos aqui para falar de músicas, músicas cristãs, que são louvores e adoração ao nosso Deus. E o Salmo 150, é o último Salmo, diz assim, Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! E quando nós falamos aleluia, quer dizer que louvem ao Senhor. Aleluia quer dizer louvem ao Senhor. E hoje, para a gente falar um pouquinho de música, que é nosso louvor, a nossa adoração, nós temos uma convidada, ela é uma boneca, uma princesa. Ela pertence à Assembleia de Deus Caratinga, lá em São João, não, São Sebastião do Anta, desculpa, a DEC de São Sebastião do Anta. Ela é ovelha do pastor Wilson Vidilino. Desde já, nós agradecemos o pastor. E, como eu disse, ela é uma boneca. E nós estamos aqui com a Ana Ribas. Oi! Oi, Ana! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui para falar sobre a nossa adoração a Deus. É muito bom. Ana, nós já tivemos algum contato algumas vezes, né? Nós fizemos uma live juntas. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Maravilhosa. Depois você esteve em Caratinga, no Templo Central também, adorando ao Senhor. E você é uma menina, assim, você é uma menina nova. Você está com quantos anos, Ana? Eu estou com 16. 16 anos? Você é uma jovem, né? Uma adolescente. E, assim, eu vejo tanta maturidade, vejo tanto compromisso com as coisas do Senhor. Por poucas vezes que eu já te vi, né? Seu semblante. Você passa aquele bom aroma de Cristo mesmo. Glória a Deus por isso. E eu sei que isso também é um ensinamento que já vem de casa, né? Sim, com certeza. Pela sua mãe, pelo jeito dela. E eu fico muito feliz quando, né? Eu estou aqui e estou conversando com os jovens, jovens, assim, tão jovens. E eu fico muito feliz de ver esse comprometimento com a obra. Glória a Deus. Isso é muito bom. É muito bom. Muito bom. E você, Ana, você já nasceu num lar cristão evangélico? Sim, graças a Deus. Eu dou muita glória a Deus por isso. Desde pequenininha na igreja, desde pequenininha louvando ao Senhor, no grupinho das crianças, sabe? Aquela luta para cantar nas crianças. Eu sempre, sempre, meus pastores, né? Quando eu, pequenininha, sempre me deram muita oportunidade, muita liberdade para estar louvando ao Senhor. Eu tinha dia que era culto de círculo de oração e eu ia lá no palitozinho do pastor e falava, por favor, por favor, deixa eu cantar. E eles abriam oportunidade para mim e eu louvava ao Senhor. E isso foi desde muito pequenininha. Sempre gostei de louvar a Deus, sempre gostei de cantar, sempre gostei de ministrar louvores a Deus. Isso é muito gratificante para mim. Saber que desde pequenininha eu já tive incentivo dos meus pais, já tive incentivo da minha igreja, que já abriu os braços para mim e para o meu ministério. Isso é muito maravilhoso. Então foi um dom que você descobriu ele cedo. Cedo. Na verdade, quando... Bem cedo, né? Quando eu nasci, né? Sempre muitos profetas chegaram para minha mãe e falaram que eu tinha um chamado, né? Que eu tinha um ministério. Então eu já cresci com aquilo na minha cabecinha. Eu lembro, pequenininha, eu sempre pensava, nossa, eu tenho um chamado. Mas às vezes eu não entendi o que era o chamado de Deus. Mas eu sabia, eu tenho um chamado. Sempre, sempre profetas falavam comigo, falavam com os meus pais, e chamavam os meus pais lá na frente e falavam que era para cuidar, que era para zelar, porque Deus tinha um propósito e um ministério lindo na minha vida. Então desde pequena sempre já tive isso na minha cabecinha. Não, eu tenho realmente, eu tenho um propósito de Deus, eu tenho que zelar por isso e eu tenho que cuidar disso. Então você descobriu já esse ministério, esse dom, você tinha lá, sei lá, os seus três aninhos. Então assim, já amava louvar, cantar. E com o tempo esse ministério foi firmando. Hoje você é ministro de louvor. Sim. Lá na Assembleia. Às vezes eu canto lá na minha igreja. Às vezes assim, todo domingo, de vez em quando eu canto. Tem alguns pastores que me convidam também para cantar nas igrejas. Por exemplo, já cantei aqui na Dec Central, já cantei em Patinga. Então tipo assim, os pastores olham para a gente, né? Eu acredito que olham, que veem que tem, igual você falou, tem uma sensibilidade, uma maturidade. Então faz o convite. Então, aonde Deus manda a gente ir, aonde Deus determina, né? Porque é o que eu sempre digo, a gente não pode ser guiado por nós mesmos. Ah, eu quero ir, eu quero vir aqui porque eu acho que aqui vai ser bom. Não, foi Jesus que abriu a porta, Jesus que abriu a oportunidade. Então acho que isso tem que ser a coisa principal no ministério, é deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo fala com você, você vai em tal lugar, você vai em tal lugar. Porque eu adoro igrejinha pequena, adoro igreja grande, é tudo pra mim, tudo é maravilhoso. Então aonde Deus fala pra mim, olha Ana, tal dia você vai lá em Patinga. Aí eu falo, não, então eu vou, porque eu sei, eu tenho a confirmação de Deus. Agora quando eu sinto que não provém de Deus, quando eu sinto assim, que não é uma coisa que provém do Senhor, eu não gosto de ir, porque eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo. Aonde Ele fala assim, você vai, eu vou. Porque às vezes a gente vai em algum lugar que a gente não sente e, sei lá, né, acaba diminuindo. Que não flui o Espírito Santo. Isso não flui, a gente não deixa ser guiado pelo Espírito Santo, a gente fica meio, né, acolhidinho, não deixa o Espírito Santo agir da maneira que Ele queria agir, por causa disso. Porque a gente não deixou Ele agir no tempo dEle, né. Às vezes a gente quer apressar, não, eu quero ir lá na sede porque isso vai ser bom demais pro meu ministério. Mas não, a gente tem que esperar o tempo de Deus na vida da gente. Porque esperando o tempo dEle certinho, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Então, isso eu aprendi desde cedo, é esperar o tempo de Deus, esperar a maneira dEle trabalhar. É, engraçado, né, porque na verdade nós somos servos de Cristo, né. Nós estamos aqui pra servi-Lo, né. Nós estamos, é um ministério, a gente serve nesse ministério ao Senhor. Nós somos escravos de Cristo, sim, escravos por opção, por escolha. Por amor, né, também. É, nós escolhemos servir a Deus. E é muito lindo, e o cristão sempre sabe que a glória e a honra só pertence ao Senhor. Exatamente. Então, é por isso que é a diferença, né, de quando a gente adora, quando a gente louva o Senhor. Esperando a recompensa do céu, né, não daqui da terra. E a gente louva realmente pra demonstrar nosso profundo amor, né, gratidão a Ele. É uma coisa muito maravilhosa. Por isso que não é uma música qualquer, é um louvor. É um louvor, né. Que te leva ao estado de adoração profunda. Exalta a Deus, é muito bom. É, eu lembro que você tem uma voz linda, muito doce. E lembro também, antes de eu entrar mais no seu ministério a fundo, você ainda é estudante, né, Ana? Sim. Lógico. Eu vejo, você da Amora. Da Amora. Já, né, como que ele chama? Felipe Emanuel. Felipe Emanuel? Isso. Ó, o nome do meu menino é Felipe também. É, que legal. Se você quiser mandar um abraço pro Felipe, né. Abraço, Felipe. Acho que eu vi ele aqui uma vez com você. Sim, acho que ele veio mesmo. Foi no dia que eu cantei que ele veio aqui com a gente. E você também tem um irmão. Tenho, é Xande. Muito fofo, o Xande. O Xande, Alexandre? É, Alexandre, nós chamamos de Xande. Ele também. Olha. Ele tem seu ministério de louvor. Ele é tudo. Ele é um pacotinho de surpresa. Ele toca bateria, ama tecladinho. Ele não fez aula ainda, mas ele é muito inteligente. Ele pega assim o teclado, ah, isso aqui é uma nota. Aí ele vai me dando uma nota sem saber. Ele é um menino muito inteligente, estudioso demais, sabe. Ele toca bateria, de vez em quando, na nossa igreja. Então, ele é um pacotinho de surpresa. Estuda muito a Bíblia, sabe. Se você perguntar ele qualquer coisa da Bíblia, o menino te responde. Porque é um menino que estuda muito, né, pra glória de Deus. É um orgulho pra mim, sim. Muito bom, né, ver uma irmã falando assim. Isso é ótimo. E, voltando lá agora pro seu ministério, eu sei que você tem algumas canções autorais. Sim. Acho que são dez que você já fez, né, dez canções. É, dez, nove, dez. E como surgiu essas inspirações? Essas, assim, foi uma inspiração? A canção vem de uma vez? Não, algumas foram aos poucos. Conta um pouquinho. Ah, e a questão das minhas composições é uma coisa muito... Eu falo que é linda porque é muito agir de Deus no meio. Toda vez que eu estou passando por algum momento difícil, eu estou passando por alguma prova, alguma luta, ou até mesmo um momento de alegria, eu entro pro quarto, pego meu violão e começo a conversar com Deus com o violão. E aí, eu conversando com Deus com o violão, ou até mesmo com o teclado, Deus me dá a melodia. Na hora que ele me dá a melodia, através da minha oração, da conversa que eu estou tendo com ele, ele me dá a letra. Então, tipo assim, é tudo junto. É tudo junto. Graças a Deus por isso. Eu estou lá tocando, estou conversando com Deus, aí tem vários assuntos que a gente conversa com Deus, na oração que a gente deve fazer, né? Todos os dias, meu período devocional. Então, tipo assim, eu estou passando por algum momento difícil, aí eu vou lá e começo a orar sobre isso. Aí eu estou tocando o violão, Deus me dá uma nota, aí vai me dar uma melodia, depois já me dá a harmonia e já me dá a letra. Tudo assim, na hora. Tudo. Tudo, na hora. A música, ela tem... Tem começo, meio e fim. Então, ela tem a harmonia... Harmonia, a melodia... E a letra. E a letra. Muito bom. É muito bom. Deus é tão fiel porque ele me dá tudo. E são músicas, né? Canções que... Fala comigo. É como se você fosse Deus e eu estivesse aqui, e eu estivesse conversando com Deus assim, como eu estou conversando com você agora. Então, a questão das minhas composições é desse jeito. Eu sinto Deus. É intimidade com o Pai. É uma intimidade profunda, tipo assim, de não conseguir, sabe? Não parar de chorar. É muito maravilhoso essa sensação, né? Muito bom. E eu sei que você separou três pra você louvar aqui pra nós, né? Porque é o Adec Music e a gente precisa ouvir. E eu sei que é silêncio que chama agora, que você vai louvar. Nós queremos ouvir ela. Tá bom. Aí, pessoal, depois que ela terminar de louvar o silêncio, nós vamos pra um breve intervalo e já já a gente volta. Então, essa canção que eu escolhi pra cantar aqui agora, o silêncio, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu estava esperando uma... Precisava de uma resposta de Deus. Só que, às vezes, Deus não responde a gente no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, eu fiquei meio frustrada. Eu conversava com Deus, falei, Deus, o Senhor não vai me responder? Eu estou precisando porque, às vezes, a gente quer a resposta pra não fazer uma coisa que vai entristecer ele. Então, eu estava com aquele medo. Se eu fizer sem a resposta dele, e dá errado. E não for da vontade dele. E se eu não fazer? E se eu dar vontade dele, deu fazer. Então, eu estava, assim, precisando da resposta dele, mas ele ficou em silêncio. Mas aí, ele me deu essa canção que me acalmou e me fez ter esperança que ele ia me responder. Porque no silêncio ele trabalha, né? Ele está trabalhando. Ele é maravilhoso, nosso Deus. E eu vou louvar agora. E eu quero que você me edite nessa canção. O que fazer? Como entender? Como entender? Se tu estás em silêncio? O que dizer? O que dizer? Se eu nem sei, se tu estás me ouvindo? Só me resta crer que tudo está no seu controle. Só me resta crer que haverá um novo amanhã pra mim. Mesmo em soluços me escuta. Mesmo em soluços me escuta, em meio ao silêncio me prova. Põe em testa a minha fé, a confiança em ti. Mas eu sei que mesmo antes que eu fale, o Senhor me atenderá. E antes mesmo que eu acabe de falar, o Senhor me responderá. Amém. 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 de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos. Estamos aqui novamente com a Ana. Ana, vamos continuar a nossa conversa que está muito bom. Ana, então depois dessas canções que você já tem prontinhas lá, você pretende gravar? Hoje tem LP, tem vários termos. LP, tem um single, tem... Isso, é muito termo. Tem os vídeos, os videoclipes. Você tem alguma pretensão com elas assim, dessa natureza? Aí eu tenho muita vontade, muita vontade mesmo de ter um videoclipe bem bonitinho, sabe? Com um vestidinho bonitinho, cantando as minhas canções. E esse foi sempre o meu desejo. Nunca imaginei com um CD, né? Igual sempre tem, né? CD com as cantoras, com aquele... Feito em estúdio, nossa, que é um... Não, eu quero um videozinho, assim, bem, 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 simplesinho. Eu acho que esse é o meu sonho, esse é o meu projeto, né? A gente tá... A gente sempre olha, assim, com algumas pessoas, com algum produtor, mas o que eu sinto mesmo é um videoclipe bem basiquinho, bem bonitinho. Porque o intuito não é, né? Minha beleza, minha capacidade vocal, o intuito mesmo não é mostrar pras pessoas o Deus que eu sirvo. Então, eu acho que um videoclipe seria bacana, sabe? Com a canção, a letra, com as paisagens, sabe? Então, esse é o meu desejo terreno. Terreno. E se Deus quiser, eu quero sim. Se Deus permitir, né? Eu quero mesmo. E cada dessas dez canções, composições, todas elas têm uma história? Sim, todas elas têm. Todas elas têm. Alguma coisinha que eu tava passando, igual eu falei. Todas as vezes que eu vou compor, é que tá acontecendo alguma coisa comigo e eu quero debafar com Deus. Você vai cantar pra gente ainda Sala de Espera e Entrego. Vamos falar um pouquinho e depois ouvi-la também. Vamos falar um pouquinho da... Qual que você quer? Sala de Espera ou da Entrego? Ah, é do Entrego. Então, vamos falar da Entrego. Essa canção, sabe aquele momento quando tá começando o ministério, que você quer tudo no seu tempo? Ai, não Deus, eu quero que o Senhor me leve agora. Eu quero ganhar alma agora, eu quero fazer agora. Eu tava nesse momento, né? Deus, como eu disse desde pequena, já ouvia muitas coisas ao meu respeito sobre o meu ministério, que era pra me continuar firme, pra me orar, pra me ler a Bíblia. E quando eu peguei uma idade que eu realmente entendi o que era isso, eu fiquei assim, não, agora que eu já sei, que eu já entendi, que Deus já fez as promessas, ó, tá na hora. Deixa eu ir fazer, Deus. Só que Deus não queria que fosse naquele momento. Então, eu ficava muito triste. Eu falava assim, uai, você me fez a promessa a Deus? Você falou que ia fazer? Você fez um monte de pessoas chegar perto de mim e falar, por que o Senhor não quer fazer? Então, eu ficava muito frustrada com o tempo de Deus, ficava muito frustrada, ansiosa. Eu falava com a minha mãe, mãe, mas mãe do céu, não acontece nada, Deus não faz nada. E ele prometeu, e ele falou, e ele falou que ia fazer isso, falou que eu ia ganhar almas, porque o intuito é esse, o intuito do ministério de louvor, da pregação, da igreja, o intuito de nós, da nossa vida, é ganhar almas pra Jesus. Então, eu ficava assim, eu quero ir, Jesus, eu quero ganhar almas. Mas, eu acredito que esse tempo o Senhor estava me moldando. Te amadurecendo, né? Me amadurecendo pra mim ir e fazer um trabalho com perfeição, entendeu? Pra deixar Ele realmente aparecer através de mim. Mas, eu não entendi esse tempo. Então, eu entrei pro quarto, brava com Deus, bravíssima com Deus. Eu falei, Deus, eu quero agora, o Senhor vai fazer agora. E aí, vinha aquelas pirracinhas, aí foi, e Deus me pegou de jeito. E eu comecei a cantar pra Deus, comecei a falar, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos, mas eu vou entregar tudo ao Senhor. Não adianta nada eu querer fazer tudo no meu tempo, sendo que não é o tempo do Senhor. Então, eu vou esperar, eu vou tranquilizar meu coração, vou esperar as promessas do Senhor. Porque quando a gente faz no nosso tempo, não dá certo. Quando a gente tenta fazer com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias atitudes, não dá certo. Mas agora, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, quando a gente deixa o Espírito Santo guiar a gente, é tudo perfeito. É tudo perfeito. E se a gente for ver os grandes homens da Bíblia, Moisés ficou 80 anos sendo preparado. E nessa época que eu estava nesse momento, eu tinha amigos, né? E eu falei, até com o Felipe Emanuel, que a gente estava conversando na época, eu falei com ele, ah não, eu quero o tempo de Deus agora. E ele falou exatamente isso comigo. Antes de Moisés libertar o povo, antes de Moisés cumprir aquilo que Deus prometeu na vida dele, ele teve que passar pelo deserto. Porque talvez se ele não tivesse passado pelo deserto, ele não estaria preparado, né? Pra fazer aquilo que Deus tinha prometido a ele. Então, depois dessa mensagem, eu comecei a perceber, não, realmente, eu preciso ser moldada. Eu preciso ser preparada, eu preciso ser capacitada. Porque as coisas do Senhor, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu tenho que ter uma responsabilidade, eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que entender que não é uma questão de fama, não é uma questão de ter seguidores no Instagram, não é uma questão de cantar bonito, de ter uma capacidade vocal, não. É tudo pela graça, é tudo pelo Senhor. Então, eu tive que entender isso primeiro. Que é tudo dele, por ele. É pra ele. Exatamente. Então, eu tive que entender, eu tive que colocar isso na minha cabeça. E cantando, quando eu compus essa canção, eu estava pensando em uma menina num quarto, sentada na penteadeira, chorando aos prantos e cantando. Era eu, desse jeito. Então, quando o Senhor me deu essa canção, o coro dela fala muito comigo. Que é, eu entrego tudo a ti e acalmo o meu coração. Então, quando a gente entrega ao Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, projetos, a gente se sente aliviado, porque a gente sabe que a gente está entregando as coisas na mão certa. De quem pode. De quem pode fazer, de quem vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Então, quando eu compus essa canção, eu estava nesse momento. Mas depois dessa canção, eu tranquilizei o meu coração, eu respirei fundo e falei, não, é o tempo do Senhor que importa pra mim. Então, eu comecei a orar mais, a esperar mais, sabe? Porque tem que esperar, tem que ser paciente no Ministério de Deus, tem que ser paciente. Então, eu aprendi a ser paciente, a esperar e a entregar. Aí, a partir do momento que eu entreguei... Você descansou? Eu descansei e o Senhor começou a abrir as portas. Começou a abrir as portas em igrejas, em lives, como teve aqui. Dessa maneira, quando a gente entrega, o Senhor se responsabiliza pela nossa vida. Então, você louva pra gente? Louva. Essa canção fala muito comigo, gente. Vamos louvar o Senhor. Louva. Deus, eu tenho muitos sonhos. Deus, eu tenho muitos anseios. Deus, mas eu entrego tudo a Ti. Deus, eu crio expectativas e às vezes eu me frustro, mas eu entrego tudo a Ti. Deus, às vezes perco o sono tentando imaginar o que. Tu tens guardado pra mim Deus às vezes me pego chorando Pensando em quanto vai chegar o teu tempo pra mim Mas eu entrego tudo a ti Mesmo que doa, eu entrego tudo a ti Eu sei que os teus sonhos são maiores que os meus Eu sei que os teus planos são melhores que os meus Eu entrego tudo a ti E acalmo meu coração Eu entrego tudo a ti E acalmo meu coração Sei que o tempo vai chegar Mas por favor, não me deixe só nesse processo Eu entrego tudo a ti E acalmo meu coração Quero cheirumbas em tuas mãos Passa o teu querer em mim Tira tudo o que não te agrada Eu me deixarei gastar Eu me deixarei gastar Glória a Deus, aleluia Que lindo Oana E na nossa conversa agora Você falou da sua pressa que você tinha Em pregar o evangelho E você tem sonhos de também fazer missões? Eu sei que tem missão Que a gente faz missão também Nosso próprio lar, na nossa igreja Mas projetos missionários Ah, eu tenho Fora Muita vontade Meu sonho Desde pequenininha Foi sempre ir pra África Pra esses lugares do Brasil Que são mais Mais sertão Isso Meu sonho Desde pequenininha Sempre foi trabalhar com crianças Com crianças Crianças Meu sonho é criança Eu gosto muito da área infantil No entanto, eu sou até Líder das crianças na minha igreja Eu sempre gostei disso E sempre eu tinha isso na minha cabeça Na minha mente Nossa, quando eu cresci Eu podia ir pra África Tia Jo Nossa, a Tia Jo É minha inspiração Desde criança Sempre tive vontade De ir com ela Ou de ser igual a ela Então eu sempre tive Muita vontade de ir E é um projeto Que você vem amadurecendo? Ah, eu sempre oro E entrego nas mãos do Senhor Pra ele fazer o que ele deseja Porque talvez ele quer Que eu fique aqui E ache uma área aqui Que precisa Ou se ele quiser Que eu vou pra África Pra esses países Eu vou também O importante é ser guiada Pelo Espírito Santo Mas eu tenho muita vontade Muita mesmo De conhecer esses países As crianças É muito legal E o mais legal é que você Agora sabe que Tá nas mãos dele, né? Isso, isso é maravilhoso E que o Senhor colocou Nas mãos do Senhor Isso Então agora eu fico tranquila Eu fico muito feliz De ouvir falar assim Que você quer trabalhar Com crianças Porque nós precisamos Tanto, tanto, tanto de pessoas Tanto, tanto de pessoas, né? Disponíveis pras nossas crianças E não é todo mundo Temos muito mais tempo Eu quero que você Conta pra gente Depois a história Da sua composição Da Sala de Espera Você vai encerrar Louvando Essa canção Sala de Espera E aqui eu já vou me despedir De vocês Muito obrigado Por vocês que estão Nos acompanhando Aqui no ADEC TV É um grande prazer Estar aqui A gente poder produzir Esses conteúdos Direto do trono Espero que tenha sido edificante Pra todos Deus os abençoe Sempre, sempre Um grande abraço Ana, leva um grande abraço Pro pastor Wilson Pode deixar Pra todos os irmãos Lá da Assembleia E você é sempre bem-vindo aqui Tá? Nos nossos estúdios Porque a ADEC TV É nossa É de todos nós E eu quero que você Deixe uma mensagem Um recado Pros nossos irmãos Pros pessoas que nos acompanham E encerra louvando Eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui Você, Carol Que Deus abençoe você Sua família É muito bom Ver que a nossa igreja Pra honra e glória do Senhor Está alcançando mais vidas Através Desses programas Eu fico muito honrada De participar E de falar um pouco Da minha história Tudo é pra honra e glória do Senhor Amém E pode deixar Que eu vou levar um abraço Pro Wilson Meu pastor querido E eu também trago Um abraço dele Pra vocês aqui E eu vou cantar agora A composição Esses três lindas Que eu cantei hoje Foram Os que eu mais gosto Os meus favoritos Porque todos eles Eu compus Quando eu estava Nessa Nessa espera E esse é o que mais Fala comigo Porque Às vezes nós passamos Por provas Você que está aí De casa assistindo A gente passa por provas Que a gente pensa Que Deus nos abandonou Que Deus não está conosco E que Deus está Nos deixando sozinhos Mas o que eu tenho Pra dizer pra você Hoje É que essa prova Essa luta Esse deserto Que você está passando Não vai te matar Não vai te ferir Mas ele vai te ensinar Ele vai te ensinar A ser mais maduro Ele vai te ensinar A ser mais forte Apenas creia nisso E receba Toda a força necessária Pra passar Toda a diversidade Que você está passando Amém? Então eu vou louvar É Senhor As vezes queremos Tudo no nosso tempo Queremos apressar Os planos de Jesus Mas ele nos disse Pra esperar Pois no final A vitória vai chegar Olhe para os céus Existe um Deus Que cuida Tão bem De ti Que não quer te ver Assim tão triste Então olhe para o céu Olhe para o céu E essa prova Não te mata Vai te fortalecer Esse deserto Não te mata Vai te fazer Crescer Então espera Um pouco mais Somente espera Um pouco mais Pois a vitória Vai chegar Essa prova Essa prova Não te mata Vai te fortalecer Esse deserto Não te mata Vai te fazer Crescer Então espera Então espera Um pouco mais Somente espera Um pouco mais Pois a vitória Vai chegar Sem crer E a tua vitória Vai chegar Somente espera Olá Paz do Senhor Eu quero ler com você O que está escrito No livro de Josué Capítulo 1 E o verso 6 A parte A do versículo Diz assim Esforça-te E tem Bom ânimo É interessante Que nesse período Que nós estamos vivendo Em alguns momentos Da vida Nós somos sempre Desafiados A recomeçar E a verdade É que Em algum momento Da vida Nós precisamos Recomeçar E você Há de concordar Comigo Que recomeçar Não é fácil Recomeçar É desafiador E quando Nós olhamos Para esse texto Do capítulo 1 De Josué Nós vamos Encontrar Josué Acampado Com o povo De Israel Próximo ao Jordão E de certo Modo Acomodado Deus vem A Josué E diz Josué Esforça-te Tem bom ânimo Você precisa Atravessar O Jordão Eles estavam Estavam acampados Mas a promessa De Deus Para eles Era do outro lado Mas se ficassem Ali acomodados Como chegaria E tomaria posse Dessa promessa Da terra Que o Senhor Havia prometido Então o que Deus Está dizendo a Josué Josué É necessário Recomeçar E há um autor Que Um escritor Que ele escreveu Uma frase Muito interessante Ele diz Que a vitória De um verdadeiro Guerreiro É constituída Na coragem De sempre Recomeçar Esse autor Chama Marcos Namura Ele diz Que a coragem A coragem De um verdadeiro A vitória Melhor dizendo De um verdadeiro Guerreiro Está na coragem De sempre Recomeçar Ou seja É impossível Ser um Vitorioso É impossível Ser um guerreiro Vitorioso Se você não estiver Pronto a Recomeçar Então Quando Deus Direciona Esta palavra A Josué Chama minha atenção E eu quero chamar Sua atenção também Porque como eu já disse Repito Em muitos momentos Da vida Nós somos desafiados A recomeçar E Deus vai dar Para Josué O caminho Deus vai mostrar Para Josué E para mim E para você também Como nós podemos Recomeçar O que fazer Para recomeçar Deus disse para Josué No verso 2 Do capítulo 1 Ele diz Levanta-te Então o primeiro passo Para recomeçar É se levantar É sair do comodismo O que o povo Estava fazendo É se acomodando Todos eles Acampados A próxima Ao Jordão De certo modo Confortável Depois de uma jornada Pelo deserto Mas Deus está dizendo Levanta-te Então o conselho De Deus para você O primeiro passo É levantar Sair do lugar Que você está Acomodado Esse é o primeiro passo Para recomeçar Deus continua E diz a Josué Josué Em outras palavras No verso 2 Ainda ele diz É preciso Enfrentar Os obstáculos Vencer os obstáculos Enfrentar Os problemas Josué estava Com o povo Além de acomodado Talvez Receiosos Porque teriam Que enfrentar Batalhas Então o primeiro passo Para recomeçar É se levantar O segundo é Enfrentar os problemas Enfrentar os obstáculos Eu preciso te dizer Esse problema Não vai se resolver Sozinho Você não vai vencer Se você não enfrentar Essa luta Mas com a ajuda De Deus Você tem condição De enfrentar Vencer E recomeçar O terceiro passo Que Deus dá De conselho aqui Para Josué Para mim E para você Também é Esforço Ânimo Lembra que eu li O verso de número 6 Do capítulo 1 De Josué O Senhor está dizendo Esforça-te E tem bom ânimo É preciso Se esforçar Interessante Que no verso De número 9 Ainda do capítulo 1 Deus diz assim Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Deus diz Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares A palavra de Deus Para você Nesse momento É Esforça-te Esteja animado Para recomeçar Não fuja Dos obstáculos Não fuja Dos problemas Encare Os seus problemas Levante Do seu lugar Saia do comodismo Porque o Senhor Deus quer te ajudar Deus quer Que você recomece Deus quer Que você construa Uma nova história O desejo De Deus É que você Saia da posição Que você está Acomodado Parado Quem sabe Você está dizendo Não tem jeito mais Não vai ter solução Para esse problema mais Talvez você está parado Dizendo Não há nada Que eu possa fazer Deus me manda Te dizer nesse momento Assim Levanta do seu lugar Encare os problemas Esforce Esteja animado Porque o Senhor Ele vai te ajudar Que Deus te abençoe E eu quero orar por você Eu quero fazer uma oração Para que Deus Te ajude Que o Espírito do Senhor Te acompanhe Esteja com você Que o poder de Deus Através da sua palavra Alcance agora Onde você está E te dê Graça Sabedoria Força Para você Seguir esse espaço Se levantar Enfrentar os obstáculos Os problemas E esforçar Porque o Senhor Vai te ajudar A ter um novo recomeço A recomeçar E construir uma nova história Se você pode Onde você está Feche os teus olhos Que eu quero Orar por você Meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Eu oro agora Senhor Por esta pessoa Eu oro agora Por este homem Por esta mulher Por este jovem Senhor Esta menina Esta adolescente Ó Senhor Eu não sei o que ele está vivendo Eu não sei o que eles estão vivendo Mas eu sei Senhor Que o teu poder Que a tua vontade É que ele tenha Uma nova história É que essa pessoa Senhor Construa Uma nova história Que glorifique o teu nome Senhor Por isso eu peço Que o teu Espírito agora Visite Senhor Esta vida Onde ela está Dê-la graça Dê-la força Senhor Que haja sobre ela agora O manifestar Do teu Espírito E que ela possa ser Fortalecida Pai Que ela se levante Agora deste lugar Que ela entenda Que é preciso Enfrentar os problemas Enfrentar os obstáculos E se esforçar Senhor Porque o Senhor Vai levar esta pessoa A uma nova história A um lugar De honra Que vai glorificar o teu nome Em o nome do Senhor Jesus Eu oro E abençoo esta casa Esta vida Esta família Em o nome do Senhor Jesus Amém E amém Amém